Salve rapaziada, vamos embora hein mano, vamos em busca aqui de um draft muito doido, começando aqui com o Joko, o Joko aqui 92, essa cartinha que é bem incrível por sinal, sempre falo isso pra vocês, né, o Capitães aí, Heróis do Fute, inclusive teremos Capitães Heróis, não, 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 peraí, peraí, teremos novos heróis do FU23, e vai ter parece que uma parceria com a Marvel, sim, você não ouviu errado, tá, TonyAi sempre melhorando aí, ainda mais, né, suas cartinhas, sempre inventando umas cartinhas super poderosas, chegou num ponto que a gente vai ter aí então cartinhas realmente de heróis, Marvel, claro que vão ser os jogadores, mas vai ter alguma parceria com a Marvel, doideira né mano, começamos ali com o Marcelo, Mutante, o Cole e agora o Davi Silva Mutante, então temos dois Mutantes aqui bem legais, né, o Davi Silva Mutante que não aparece muito, e o Marcelo também até que é rarinho, né, a gente tirou mais o Marcelo do que o Davi Silva ultimamente, mas até que é rarinho, e tem esse Joko, já vai deixando like, já vai se inscrever no canal, que isso, mas pera lá, né mano, tem Bruninho ou Modric, por onde, e tem um, nossa senhora, tem um Pedro aqui também, né mano, eu ia falar Rodri, não sei porquê, mas Modric quer ter um overall a mais, mas são todos incríveis, todos ali são incríveis, e continuando, que isso, Donnie, Donnie quer me deixar emocionado, pena que é uma liga muito ruim, né, campeonato francês da segunda divisão, talvez pensando em entrosamento, posso pegar aqui o Bernardo Silva, vai linkar um pouquinho com o Joko, ou até o Bernardo Silva, né, quer dizer, Bruno Fernandes, confundi o Bernardo Silva com o Bruno Fernandes aqui, mas enfim, vocês entenderam, Bruno Fernandes, vem pra cá Bruno Fernandes, outro meio campo central, opa, mais um, mano, se eu pegar só os caras de, de, o overall alto, a gente estaria com o overall altíssimo, eu vou até pegar esse cara da Bélgica aqui mesmo, tá, deixa eu inverter aqui, mano, tá bonito isso aqui, hein, rapaziada, tá começando a ficar um time apelãozinho, ó, aqui que geralmente era pra vingar um jogador ruim, não foi tão ruim assim, vamos ver o outro zagueiro, uma hora vai cair, tá se mantendo aqui, eu não sei como, né, cara, eu acho que o Marquinhos é o caminho, né, vamos pegar o Marquinhos, lateral direito, o Klaus vai me ajudar por conta do Marquinhos, inclusive, nossa, muito bom, mano, muito bom, e na esquerda, será que vem um Icon, mano, poderia aparecer um Icon, não é mesmo? O Cancelo, mano, o Cancelo é um cara bom, velho, o Cancelo é um cara brabo, né, ele é bom demais, temos também aqui esse jogador que é, olha, vou pegar ele, tá, vou pegar ele, o Cancelo é melhor, tudo bem, tem até o Jordi Alba aqui que ajudaria, não, não ajudaria, o Cancelo é melhor, mas sempre aparece um Cancelo melhor que esse aí, tá, então vou pegar esse cara da Espanha e vamos agora no gol, uh, tamo com sorte mais, mas que time é esse? O problema foi o entrosamento no gol, não vai rolar entrosamento com ninguém, essa é a mais pura verdade, velho, todos eles aqui são bons, mas vou pegar o goleiro do Milan, porque sempre vem um zagueiro ou outro francês nervoso aqui pra encaixar com esse time, vai que acontece isso, 92 de classificação no elenco aqui, titular, um time titular, e agora vamos para o banco de reserva, mas porém, antes, eu tenho um recado muito importante, amanhã temos live nesse canal, sim, 5 horas da tarde, galera, anota aí no celular, na agenda, enfim, não se esqueça, 5 horas, a gente vai jogar um novo modo no FIFA Mobile, então já fiquem ligados, amanhã eu vou estar aqui e além de jogar a gente troca uma ideia, a gente conversa um pouquinho, tá ligado? Sempre é bom fazer uma live, às vezes pra gente interagir, é bom, tá? Ah, quase bati aqui, bati na verdade no microfone, mas segue o jogo, aqui todo mundo 75, vou pegar o de víncula, tá? Será que o banco vai ser um desastre? Pode acontecer, hein? O banco ser bem ruim, porque, mano, o time titular ali foi muito forte, Delaínia ajudaria nem tanto, né? Eu vou pegar aqui o zagueirão, deixa eu ver, na direita tem um capa também, mas não, vamos pegar o zagueirão inglês aqui e deixa ele aí no banco. Valverde, João Paulo, Vinícius Souza joga onde? Joga na Bélgica também, mano. Rapaz, que tá parecendo o jogador do campeonato da Bélgica aqui, hein? O Valverde também tem até que ser interessante, o Valverdezinho. Só que tem um mutante dele que é muito bom, poderia ter sido esse mutante, tem até o João Paulo aqui que é legal. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui o João... Valverde. Não, vamos pegar o João Paulo, que é maior overall, pra dar classificação, torcer pra vir outras cartinhas. Que isso, Abdi Pelé, campeonato francês, tem também aqui o Hamsik. Vamos de Abdi Pelé aqui, mano. Ó, tá vindo uns caras muito brabos aí, ó, mais oito, toma. Mas toma ali legal aqui, hein? Encaixou legal com o Marquinhos e com o Klaus. Mano, que time, amigos. Que time, amigos. E não para... Oh, até o Talisca apareceu aqui. O Talisca de SA. Olha que cartinha doida, velho. Temos também o Terrier. O problema é que na ponta esquerda eu já tô bem lá com o Davi Silva. Mas Davi Silva, mano, o Davi Silva é um pouco... Ele não é tão rápido, né? Vou fazer o seguinte, vamos pegar o Talisca. Qualquer coisa eu invento uma moda, que vocês vão ver só, tá? Espera aí, espera aí. Qualquer coisa a gente inventa uma moda que vai ser da hora. Ih, papai, é hoje. Mano do céu. Deixamos o Messi ali e vambora por enquanto. Depois eu vejo aí o entrosamento. Mount até que é interessante. Vai vir aqui pra dar classificação. A reta final agora vai ser ruim. Tá, não tem como. Foi muito jogador bom. E não para de vir jogador bom. Caramba, Salah. Temos aqui o Kimmich. Kimpembe, acho que me ajuda um pouquinho, talvez. É, ó. Kimpembe aqui me ajuda. Apesar de ele ser pior que o Thiago aqui, manos. A gente ganha um pouquinho de entrosamento com o goleiro também. Isso que é importante. O goleiro sai com aquele entrosamento 4 que ele tava, né? Ih, caramba, mano. Quanto... Mano, que draft apelão. Na moral, velho. Que draft apelão. Mais um jogador aqui. De novo o Terrier. O Álvares aqui na frente. Nossa senhora, mano. Tem o Benzema também. Cara, é muito cara bom, tá? Tem até o Sterling. Vou pegar aqui o Álvares. Estreou lá em um jogo oficial, marcando gol no City. O Ralandinho, inclusive, estreou muito mal, rapaziada. No primeiro jogo dele oficial contra o Liverpool. Que isso, hein? Jogou mal pra caramba. Tava que nem um cone. E pra fechar aqui, caramba, de novo o Sterling, hein? Ele quer muito entrar pro time, rapaziada. Infelizmente, não vai ser a dele. Tem esse zagueirão aqui espanhol. Vamos ver qual que vai ser a dele. É. Deixa assim. Falta o goleiro ainda, né? O goleiro reserva. Goleiro reserva. Vamos fechar com um role. Galera, deu uma mexida no time. Olha só. Ficou um negócio doido, né? O Marcelo já passou pra ponta esquerda. Ele tá com seis de entrosamento. O Álvares ficou de centroavante ali com sete. Quem tá perdendo pontinhos preciosos aqui é o Davi Silva. Eu deixei ele aqui na esperança de conseguir um treinador que dê um entrosamento pra ele aí. De mais dois pontinhos individual pra ele ficar com cinco. Vamos ver se rola. Ó, tem um da La Liga aqui, hein? Ah, ele vai pra quatro, mano. Aí me quebra, né, mano? Ele vai pra quatro. Deixa eu ver. Eu vou ter que pegar o da La Liga. Esse carequinha aqui, ó. Também me dá entrosamento legal, né? O Messi ficaria com dez. E aí, o resto ali já tá com entrosamento legal. Menos o Davi Silva. Então, vamos deixar o Messi com dez. O Davi Silva realmente não ia ficar com cinco. Então, não peguei o treinador da La Liga espanhol. Mano, o draft tá muito apelão. 90 barra 92, mas ficou um negócio muito lindo. Eu vou jogar assim mesmo com ele com entrosamento nível três. Deixa eu ver. Quanto ponto ele perde? Nossa, ele perde muito, né, manos? Ele perde muito. Então, vamos sacrificar alguém aqui, mano. Alguém vai ter que ser sacrificado. O Rulli foi escolhido. O Rulli vai entrar. Deixa eu ver se ele atrapalhou o entrosamento ao redor dele. Nem tanto. O Rulli vai ser o sacrificado. E o Davi Silva vai entrar no lugar dele. Eu quero testar esse Davi Silva ali mesmo, mano. E bora pro jogo. Ó, o time nosso adversário, mano. Tem o Ribeirinho com o Messi 98. Também tá um time embaçado. Como eu falei, né, Rulli tá aqui na meiuca. É, vamos lá. Davi Silva. Depois eu quero testar esse Thaliska aqui no time também. No lugar do Alvarez, talvez. Começou, hein? Manos, vale falar que a gente tem aí a dupla 97 de Messi e Marcelo Mutante. Então tem tudo pra dar bom isso aqui. Ou não. Poxa, mano. Ganhando um passo envolvente aqui. E eu tô durão no controle ainda, maluco. Faz uns dois dias que eu não jogo. Primeira vez que eu liguei hoje o videogame foi pra gravar. Tô que nem uma pedra aqui no controle. Tá, maluco? Tá, vamos lá. Vamos que tem jogo. Ó, Alvarez. Jogadaça. Quase empatou. O Abdi pegar na cabeça? Ele é bom assim, mano? Vamos ver. Acho que ele é baixinho, né, mano? Boa jogada. Faz o gol, Alvarez. Mano. O que foi isso, velho? Mano, ele cabecear. Não mandei ele passar, não. Mano, na verdade eu apertei o botão de finalização, né? Ele meteu uma daquela ali que foi horrível. Ó o Messi. Sem espaço. Mas ele cria o espaço dele. Não tem jeito. Pô, esse Abdi aqui não dá pra cabecear, mano. Pera aí. Deixa eu botar aqui. O Abdi pra cobrar o escanteio. É todo um jogador baixinho que fica aqui, ó. Vamos ver o Alvarez. Não rola. Pô, parou logo um pouquinho pember a bola, maluco. Aí o Messi esquece. Aí o Messi esquece. Não pega ele, mano. Um a um. A gente vai melhorando aqui devagarinho, né, manos? Não tem jeito. Quando você vai jogar a primeira partida do dia, você tá meio durão no controle, velho. Tem que dar aquela amolecida na mão aqui. Lança perigoso. Lança perigoso. Ah, e foi bem. Mas rebateu na mão, no pé do Ribeirinho. 2x1. Não deu nem tempo de comemorar muito, não. Lança seguinte, praticamente. Vai passar o Alvarez. Ai, mano. Mentira que o zagueiro conseguiu encostar na bola dessa forma, mano. Recuou a bola certinho ali. Que cagada, na moral. Ai, ai, ai. Nossa, a zague, o problema dela é que não é muito boa. Vou ter que botar o Marquinhos. Bora, a gente tem o Marquinhos agora pra ajudar aqui, né? Cabeçado. Cabeçou bem, mas na mão do goleiro, né, manos? Vamos lá. Correndo atrás do prejuízo do primeiro tempo, que não foi tão bom assim. Hum, pegou o goleiro. Não rebateu bem de novo, não, hein? Marcelo. Boa jogada. Faz o gol. Perdeu. Ai, ai, ai. Vamos. Que isso, mano. Olha o que tive que fazer pra fazer esse gol, hein? Nossa, o Bebeu até cansou aqui de tanto que eu girei na área, mano. Vamos embora, vamos embora. Jogadaça, faz o gol. Nossa. Álvares muito louco. Que golaço, mano. Que golaço do Julian Álvares, hein? Virão a partida, mano. Virão, mas o jogo tá tenso. Marcelo jogadaça, mano. Botei o Talisca, mano. Camisa 16 lá atrás, ó. Ele vai cabecear. Marquinhos. Ai, Marquinhos não perde esse gol, velho. Que bola perigosa, mano. Dança perigosíssima. Ai, passou. Vamos tomar, vamos tomar. Nossa Senhora. Final de partida virada aqui, heróica do nosso time, tá? Mano, o jogo foi tenso. O time mandou muito bem. Eu acho que a gente até finalizou bem mais do que ele. Deixa eu ver aqui o número de finalizações. 10 contra 6, tá? Mas foi um jogo pegadinho. Foi um jogo pegadinho aí. Foi bem complicadinho. Vamos pro próximo partida. Rapaz do céu, o Vini Jr. vai dar um calorão por ali, hein? Vamos lá, rapaziada. Álvares também jogou muito. Marcelo, Messi. O trio de ataque tá bom, né? O problema é que a defesa não é tão forte. O cara tem o Eto'o também. Que isso, mano? Eto'o e Vini Jr. Vamos tomar, vamos tomar, vamos tomar, vamos tomar. O Magna não tá pegando uma pesada, tá ligado? Fazendo uma defesa difícil. Uma caixinha Tots, mano. Geralmente os goleiros Tots, eles brilham. Ele não tá fazendo aquelas defesas que fazem a diferença. O Álvares. Tá aí, cruzou mal. Esse é o perigo. Ó o Chueto. O que eu falei do Magna goleiro ali, Tots? Não tá fazendo diferença. Ele é um goleiro Tots, mano. 92. Marcelo. Ó. Se fosse o nosso goleiro, ia tomar. Não duvido. Boa, Klaus. Marcelo chegando, batendo, não deu. Ó o Messi. Ai, catou de novo o Courtois. É o Courtois contra o Brasil na Copa do Mundo 2018 isso aí. Tá maluco. Ai, David Silva escapou na hora do chute. Ó o Álvares. Pegou de novo, mano. Pegou de novo o Courtois, velho. O que esse cara tá jogando aqui não tá no papel? Abdi Pelé. Na trave. Pelo menos 2x1 já era pra estar esse jogo, na moral. Não. Pegou uma. Finalmente. Ai, não. Nossa, quase. Ó o Álvares. Pegou de novo, mano. Que isso, velho. Mano, não dá. O Courtois tá catando tudo, velho. Rapaziada, vamos pro segundo tempo. Mas eu odeio o Courtois. Odeio o Courtois. O que esse cara tá fazendo já aqui, mano? Tá maluco. Ah, catou de novo. Fora da área. Ah, chutinho fraco também? Não, né, David Silva. Tem que chutar forte, pô. Ó o Messi. Pegou. Como? Chocado. Mano, chocado com o Courtois. Boa jogada. Agora, Álvares. Nossa, conseguimos marcar. Meu pai amado. A jogada foi linda também, hein? O mestre ali do tapo pro Álvares. Álvares pro gol. Conseguimos furar Courtois. Parece até mentira. Não. Não, não. Eu juro que eu tentei mudar o zagueiro e não consegui acionar ele, mano. Fiquei apertando o botão de mudar. Ai, velho. Mas eu quero chorar. Eu quero chorar. Depois de ter conseguido furar o Courtois, ele vai lá e marca. Mano, a gente tá jogando bem, cara. Nessa partida aqui, velho. Só foi eu falar que eu fiz um passo horrível. A gente desmarcou o pênalti. Pra mim? Vai lá, Vigipelé. Faz. Ai, pegou. Pegou. Eu odeio esse goleiro. Não é possível, mano. Vou fazer o seguinte. Nossa, que raiva, mano. Eu vou tirar o Davi Silva e botar o Talisca aqui mesmo. Mano, impossível. Que goleiro, filho da mãe. Na trave. Na trave. Não entra. É muito difícil fazer gol nesse jogo. Contra esse goleiro. Mano, poderia estar vencendo esse jogo. Poderia estar empatado. Poderia estar perdendo de um gol só de diferença. Simplesmente o goleiro... Tá pegando muito. Sempre tem alguém na frente. Sempre tem alguém na frente. Impressionante, mano. Talisca. Pra fora. Vocês viram? Não é pra... Mano, não é pra eu vencer essa partida. O Juiz deu outro pênalti. Ah, mano. Vai catar de novo? Ah! Eu odeio esse goleiro. E a opção de fazer uma revanche. Como eu queria agora, hein, mano. Como eu queria a opçãozinha de revanche contra esse cara aí. Uma revanchezinha. De leve. Só pra gente ver o que ia dar. Tá? Não vai tomar banho. Vai ser sortudo pro outro lado, mano. Pegou dois pênaltis. Cortou a fechou o gol dele. Eu odeio o Cortouar. Eu odeio o Cortouar. Eu já não gostava causa da Copa do Mundo, mano. A gente chutou mais que o cara. Mano, no segundo tempo a gente amassou ele. E tipo, as defesas do Cortouar não foram simples. Foram defesas difíceis, cara. O Messi chutando, jogando. Alvarez jogando. O Marcelo jogando. Enfim, o Cortouar acabou com todo mundo. Eu odeio o Cortouar, tá? Vejo vocês no próximo vídeo.